Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal TV Cultura e Turismo galera E não esqueça de inscrever no nosso canal e dar o seu like Estávamos passando aqui na MG 760 Sentida Marriéria Aí nós vimos esse local lindo aqui Olha que mãe de flor galera Aí pedimos para o pessoal fazer a filmagem dessa Essa bela casa toda de madeira Agora vamos conhecer um pouco aqui Que casa linda pessoal Toda de madeira, essa casa de madeira Lá em cima ao fundo Árvore de Natal Aqui é na MG 760 Esse extrato que liga Timóteo A Marriéria Aqui é uma floricultura pessoal Olha que lindo né Muito lindo Muito lindo Olha essas cadeiras aí Tudo artesanal Olha as flores Essa casinha aí Bonita demais Muito lindo Olha E você que não é inscrito Nosso canal Inscreva, dá seu like Compartilha nossos vídeos Um cachorrinho Estou muito encantado com essa casinha Muito lindo Olha Se você quer conhecer aqui pessoal Pode vir O pessoal Te recebe você muito bem Aqui 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 é uma floricultura Você pode vir Você pode vir conhecer também Não estamos ganhando ato Fazer propaganda não Mas vale a pena falar Aqui Também vem de flores aqui Olha que lindo E você que não é inscrito Nosso canal galera Inscreva-se Dá seu like E até o próximo vídeo Tchau galera Valeu